A paz do Senhor meus amigos, sejam bem-vindos, bem-vindas ao momento de leitura da Palavra de Deus neste dia 29 de julho de 2023 e hoje nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 29 vamos a esta leitura? Vamos lá então Provérbios 29 diz assim Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente Quando os justos florescem, o povo se alegra Quando os ímpios governam, o povo geme O homem que ama a sabedoria, dá alegria a seu pai Mas quem anda com prostitutas, dá fim a sua própria fortuna O rei que exerce a justiça, dá estabilidade aos pais Mas o que gosta de subornos, o leva à ruína Quem adula o seu próximo, está armando uma rede para os pés dele O pecado do homem mau, o apanha na sua própria armadilha Mas o justo pode cantar e alegrar-se Os justos levam em conta os direitos dos pobres Mas os ímpios nem se importam com isso Os zombadores agitam a cidade Mas os sábios a apaziguam Se o sábio for ao tribunal contra o insensato Não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se Para o governante que dá ouvidos a mentiras Todos os seus oficiais são ímpios O pobre e o opressor têm algo em comum O Senhor dá vista a ambos Se o rei julga os pobres com justiça Seu trono estará seguro A vara da correção dá sabedoria Mas a criança entregue a si mesma Em vergonha a sua mãe Quando os ímpios prosperam Prospera o pecado Mas os justos verão a queda deles Discipline seu filho E este lhe dará paz Traga grande prazer Ou melhor, trará grande prazer A sua alma Discipline seu filho E este lhe dará paz Trará grande prazer A sua alma Onde não há revelação divina O povo se desvia Mas como é feliz Quem obedece à lei Meras palavras não bastam Para corrigir o escravo Mesmo que Entenda Não reagirá bem Você já viu alguém Que se precipita no falar? Há mais esperança Para o insensato Do que para ele Se alguém mima Se alguém mima seu escravo Desde jovem No fim Trará tristezas O homem irado provocará Ou o homem irado Provoca brigas E o de gênio violento Comete muitos pecados E o orgulho do homem O humilha Mas o de espírito humilde Obtém glória E honra O cúmplice do ladrão Odeia a si mesmo Posto sob juramento Não ousa testemunhar Quem teme ao homem Cai em armadilhas Mas quem confia no Senhor Está seguro Muitos desejam Os favores do governante Mas é do Senhor Que procede a justiça Os justos Detestam Os desonestos Já os ímpios Detestam Os íntegros Esta é a leitura de hoje Vamos orar neste momento Para que o Senhor Faça Com que esta palavra Seja levada A nossos corações Em nome de Jesus Senhor Abençoa-nos neste momento Senhor Com esta palavra Que acabamos de ler Que ela encontre guarida No meu coração E no coração deste meu irmão Desta minha irmã É o que eu te peço Senhor No poderoso nome de Jesus Amém Amém Deus te abençoe Fique na paz E até daqui a pouco No nosso devocional da manhã Que também é em Provérbios